Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui com o Red Dead Redemption 2, pra gente estar dando continuidade aí com a nossa série. Beleza, manos? Se vocês estão gostando dessa série, já vai deixando aquele seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho pra sempre que sai vídeo novo, você receber as notificações. Tranquilidade, manos? É o seguinte, rapaziada. Vocês podem ver que eu estou iniciando o vídeo hoje de uma forma um pouco diferente, beleza? Eu tô no menu de pausa aqui do jogo. Por que, manos? Eu gravei, acabei de gravar o episódio, entendeu? Esse mesmo episódio que eu vou gravar aqui agora. A mesma missão. Só que, infelizmente, o meu microfone tava desligado, galera. E eu não tinha percebido isso, beleza? Não tinha percebido que o meu microfone tava desligado. E com isso, o meu áudio não saiu no jogo. Graças a Deus, eu encontrei a opção de repetir a missão. Então, a gente vai estar fazendo essa missão novamente aqui, para eu estar mostrando a vocês. Tranquilo, manos? E eu espero que vocês gostem, demorou? Eu coloquei reiniciar a missão, já tô entrando na casa aqui. Mas, acreditem, manos, esse é o início da missão. Tranquilo? Então, vamos lá, manos, ó. Vamos voltar aqui. O nome da missão vai aparecer para vocês agora, mano, ó. É, parece que não apareceu, entendeu? Mas, se eu não me engano, é o Simples Prazeres do Tabaco. Nossa, essa mulher é muito folgada, galera. Fica chamando a gente de burro, manos. Eu tenho algumas conjecturas. Alguns dizem que ele é tão maluco como ele parece, mas eu acho que... Bem, ele não é tão maluco. Então, esses são os garotos que vão para Caligar Hall? Sim, nós podemos cuidar disso para vocês, mas... Uma amada de ser corso. Há a questão do dinheiro. Oh, nós temos dinheiro, Sr. Matthews. Papo, bonds, metade... Ela não vai pagar você em um certificado de cheque, você não é tão maluco. Para você ver, mano, e o filho dela ainda é mais folgado que ela ainda. Fica xingando a gente de Palermo. Beleza. Aquele que estava falando ali agora era o Ozeia, beleza, galera? E a gente vai fazer essa missão junto com o Sian, beleza? Ele vai explicar tudo certinho agora o que a gente vai ter que fazer. E aí vocês vão entender, mano. Vamos subir aqui na carroça. Mano, só faltou esse jogo ser dublado. Ó, galera, a gente tem que ir até a Fazenda Caligar. Você estava quieto lá. Passe tudo que eu tive. Aquele filho de caroça. Eu vou pôr aquele espelho de caro na sua troca. E pôr ele seco fora da sua boca. Aquele c******. Ok. Então, o que ela tem que nos fazer no lugar dos Greys? A gente está indo na propriedade dos Greys. Os inimigos dos Breitwate. O que? Sim, estou usando isso ali. Moonshine? Moonshine é rápido, eu tenho que ter visto essa coisa. Eu disse que ia ficar fit, mas ela fez. Não estou pensando assim, eu estou fit, mas eu vou botar a sua boca. Não, só sônia, pôr. O Ozeia realmente escolheu o direito de caro para o Tia da Manor, não é? Ah, ele estava dando as suas famílias com o Flannan. Uma dessas famílias que tem um gosalhado em algum lugar, ele acredita. Eu quero dizer, eu sou mais por ficar com os caros ricos. Eu amo os caros ricos. Eles realmente deveriam ter algum dinheiro para o fim de tudo isso. Ozeia sabe o que ele está fazendo. 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 É fácil, é fácil. Ozeia sabe o que ele está fazendo. Os cavalos lá dos Greys, mano Beleza, galera Pra quem não entendeu A gente vai ter que ir lá na fazenda dos Greys Certo? Que são inimigos Dos Breitweights E vamos ter que queimar, galera A plantação de tabaco deles, mano Aquela Aquela velha lá que pediu pra gente estar fazendo isso Beleza? Vocês podem ver que o Sian tá muito bravo Com a arrogância daquela velha, mano Porque ela fica xingando ele e o Ozeia O tempo todo Entendeu? Mas vamos lá E o Arthur tá preocupado De como a gente vai entrar na fazenda dos Greys Sem ser percebido O Sian falou que tem um plano Certo? A gente vai usar o Monshine Pra tá botando fogo nas plantações de tabaco Porque o Arthur falou que Monshine queima mais que o Kerosene, né, mano? Na verdade o Sian falou isso Então a gente vai estar usando É logo ali, galera Beleza, mano Beleza, mano Aqui a gente vai ter que se esconder na carroça, rapaziada Olha isso, mano Beleza, agora olha essa visão, mano Olha a visão que a gente tem daqui de dentro, rapaziada A gente só consegue enxergar por gritos, mano A gente tá em cima do Monshine aqui, ó Ó, o cara parou a carroça Ela diz o Sian que a gente vai entregar mantimentos Mantimentos Uau, o cara já caiu na lábia do Sian, rapaziada Olha isso, mano O cara tá na nossa frente E não sabe que a gente tá aqui atrás, rapaziada Ele deixou a gente entrar A gente tá aqui, rapaziada O Sian sabe levar o cara na conversa, rapaziada Galera, lembrando Eu já sei tudo o que vai acontecer nessa missão, beleza Porque como eu acabei de falar Eu acabei de jogar ela Entendeu? Eu acabei de fazer essa missão E infelizmente Meu microfone tava desligado Aí eu tô tendo que refazer ela, mano E podem ter certeza Ela tá bem da hora, viu Então, vocês, pessoal Vocês estão tendo um tempo mais alto, não? Sim, o Sr. Gray tem um monte de problemas agora Com outra família aqui Aí agora eles estão falando dos breakwaves, mano Ó, vamos entrar no celeiro Olha isso, mano Eles estão descendo Aqui dá a impressão que o cara vai avistar a gente, galera Olha isso Ele passa muito perto aqui, mano Ó, a gente vai ter que eliminar o guarda silenciosamente, mano Então já vamos sair aqui da carroça, ó Vamos lá, Arthur Sinto muito, parceiro Esse daqui já era, galera A gente vai ter que ficar escondido aí Até escurecer, galera Pra gente começar A fazer o nosso trabalho, beleza? Olha aí, ó A gente tá dentro desse celeiro Cheio de guardas, mano Cheio de guardas, mano Olha isso Diz o Sinha que cresceu Chegado mais cedo Não, a gente Tá vendo? Já se interessaram pelo pagamento da carroça Que tem na carroça Ó, o Sinha vai dar um jeito nesse sujeito aqui, rapaziada Vai dar um jeito nesse sujeito Beleza Esse daí não vai ficar pra contar a história, mano Olha aí, ó Agora a gente vai ter que encharcar os campos de tabaco com o Monshine, rapaziada Beleza, já vamos entrar aqui, ó O bom é que a gente pode se camuflar no meio das plantações, ó Já vamos começar a jogar o Monshine aqui nos campos de tabaco Se aparecer algum guarda Que tem muitos aqui É só a gente ficar no meio das plantas Que eles não vão ver a gente Igual ali na frente tem um, ó Já vamos começar a jogar o Monshine aqui, ó Beleza Tenho que passar pro próximo, mano Só que eu preciso que aquele cara saia dali E ele tá saindo Deixa eu só tomar cuidado pra ver se não tem mais nenhum Aí, vamos atravessar Beleza Olha a visão em primeira pessoa, rapaziada Pra vocês verem que da hora, mano Realmente parece que a gente tá Escondido no meio do Monshine, tá ligado? A gente mesmo Mano, esse jogo tá perfeito, galera Ele só faltou ser dublado, mano Olha isso É bom O negócio é que aqui também Ó, escondido no meio do Monshine Escondido no meio do tabaco, tá, galera? Foi mal Da plantação de tabaco Eita, mano Tem um guarda aqui, velho Tem um guarda aqui, galera Tô com medo de sair e ele andar Aí, ó Tá vendo? Se eu sair na hora Se eu sair na hora Ele ia me ver, mano Deixa eu atravessar aqui agora Beleza Já vamos começar Jogar o Monshine aqui Nessa plantação de tabaco Beleza Agora tem essa daqui E aí, vão ficar faltando mais duas Que são aquelas duas lá do outro lado Beleza Galera, a gente tá muito cercado aqui, velho Tem guarda pra todos os lados Vocês podem ver isso aí no minimapa, ó Tem um guarda por aqui Olha ele ali, ó Eu tenho que tomar cuidado com ele, mano Deixa eu ficar bem quietinho aqui Porque eu não quero que ele me veja Vou tentar passar por trás dele, ó É, parece que ele não viu Beleza Já vamos começar a jogar o Monshine aqui Nessa plantação de tabaco Olha o barulho do trem, mano Parece que o trem passa ali atrás Beleza Agora tem essa daqui Que é a última, mano A última plantação de tabaco Beleza Agora a gente tem que encontrar o Monshine no celeiro Aqui eu tenho um pouquinho de medo Que eu tenho medo de ser avistado Ó, tem um... Ah não, aquilo ali é o Monshine, mano Eu jurava que era outro guarda Beleza Ó, o Monshine vai apagar aquele guarda ali, ó Já era, parceiro Boa, Monshine Ó, ele vai encharcar esse lugar aqui rapidinho Tá passando... Eita, mano Alguma coisa vibrou aqui Olha isso, jogou no chão Agora a gente tem que queimar o celeiro, galera Vamos pegar aqui a garrafa de Molotov Olha aqui, manos, ó Dá só uma olhada Acendemos o Molotov Toma Mano do céu Esse daqui é só o começo Agora vai começar a confusão toda Cadê a nossa Lancastra de repetição? Beleza, calma aí Hum... Beleza, a gente vai ter que ficar com essa... Com essa munição aqui mesmo Vamos ter calma, galera Porque vai vir muito inimigo agora, manos Vai vir muito inimigo mesmo Calma aí, calma aí Ah, tem que continuar jogando, rapaziada Deixa eu pegar aqui os Molotovs Tem que continuar jogando Molotovs Toma Presente Presente Beleza, agora eu tenho que ajudar ele com os guardas Pega a Lancastra Pega a Lancastra Olha isso, mano Olha o estado do celeiro, rapaziada Vamos pegar um cover aqui que eu não quero tomar bala Olha aqui, mano O cara avançando Nossa, quase que eu acertei o Cien, velho Toma Nossa, mano O cara tava no cover ainda, rapaziada Eita, os caras tão aqui atrás Deixa eu pegar a cover aqui, Cien Ai, 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 ai Beleza, beleza Abaixa aqui, abaixa aqui Tem dois aqui, mano Toma Toma Só na cara, rapaziada Só na cara, mano Olha o outro ali, ó Toma Deixa eu recarregar a Lancastra aqui Lá no fundo, lá tem um cara, mano Nossa, eu errei essa bala Tomou no peito Nossa, eu errei essa bala Agora tomou na cara, mano Beleza Meu chapéu caiu, mano Vamos seguir o Cien Olha o estado da fazenda, galera Calma, calma, calma Toma, parceiro Tem mais ali, tem mais ali, ó Dá a cara, dá Toma, na costela Vamos acompanhar o Cien Eita, eita, eita Tem mais ali, galera Toma, parceiro Sinto muito, hein Cadê Ali tem mais Beleza, mandamos pra bala Não disseram pra você que ia ter um exército deles O Cien não sabia, galera Que ia ter tantos inimigos assim, velho Deixa eu ficar aqui Nossa, mano Olha a distância que eu acertei esse cara Mano, olha a situação dessa Dessa fazenda, rapaziada Vamos ter calma Vamos ter calma Ali outro, ali, ó Beleza, tomou Melhor que o Ozeia pague a gente muito bem por isso Cuidado, Cien, pra você não cair em cima do fogo Você está morto, Cien Ai, ai, caramba Eu não sei, esqueci desses caras Toma Meu amigo, quase que eu vou de ralo, galera Olha a minha vida Deixa eu até tomar aqui Uma cura Beleza Solte os cavalos Enquanto o Cien procura pelo dinheiro O Cien vai procurar, galera Pelo aquele dinheiro Que Ele escutou os caras falando, entendeu Que tá na carroça Pagamentos Essas coisas assim E aí, mas vamos Anda logo, Cien Vamos, Cien, vamos Aí, galera Ele já pegou o dele Pegou o dinheiro, na verdade Montou E agora a gente vai ter que seguir eles, mano Vamos guardar aqui a nossa lanqueça de repetição E vamos seguir eles Mano, olha a situação da fazenda dos Greys, galera Eu creio que vai acontecer alguma coisa depois aqui Tem mais gente na frente Caramba, mano Tem mais inimigos Toma Mano Toda hora Eu O meu tiro passa muito perto do Cien, galera Eu tenho que tomar bastante cuidado com isso Eita, mano Olha o cara aqui, velho Beleza O Cien mandou pra vala Vamos sair pelo portão da frente ainda, rapaziada Segundo o Cien, né, mano Aqui, ó Muito abuso Beleza Vambora, mano Olha isso Vamos guardar a nossa lanqueça Aquela bruxa dos breakweights Olha o estrago que dois homens fez, mano Olha o estrago que esses dois fizeram Olha o estrago que esses dois fizeram Beleza Beleza, mano Beleza, mano Beleza, mano Tem um negócio a resolver Tem um negócio a resolver Ah, tá, mano Voltamos direto para o acampamento aqui Tranquilo? Vocês podem ver que a minha roupa está até diferente É porque era com essa roupa aqui que eu estava Na hora que eu terminei a missão aquela hora Tranquilo? Mas aí, ó Missão concluída Beleza, os simples prazeres do tabaco Certo? Conseguimos, mano Olha aqui, ó E aqui está nosso cavalo, mano E finalmente eu decidi um nome para o nosso cavalo, mano Finalmente, depois de tanto tempo aí, beleza? Não vai ser mais pé de pano o nome do nosso alazão aqui Beleza? Vai ser Relâmpago, mano Eu vi que tinha muitos de vocês pedindo para me colocar o nome do cavalo de Relâmpago Então eu vou estar atendendo esse pedido aí, beleza? E o nome dele agora, mano Agora ele não está mais como indigente O nome do nosso pangaré agora é Relâmpago, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Porque ficou muito da hora, mano E esse cavalo é muito lindo, né, velho? Vamos dar uma escovada nele aqui, ó Cadê? Cadê? Aí, ó Vamos dar uma escovada aqui no nosso cavalo Cadê? 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 Dá uma escovada no cavalo, parceiros Não vai dar uma escovada no cavalo, não E... Olha isso, mano Não quer dar uma escovada no cavalo, não Não quer dar uma escovada no cavalo Mas aqui, ó Escovar Agora sim ele vai dar uma escovada no cavalo Não está dando uma escovada no cavalo Mas de boa Não vou dar uma escovada no cavalo O Arthur não quer dar Então a gente não vai dar uma escovada aí No Relâmpago, né, mano? No Relâmpago Agora o nosso pangaré tem um nome, beleza? E galera, eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado Se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando aquele like De se inscreverem, mano Aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, beleza? E ativarem o sininho de notificações Para sempre que sai vídeo novo Você ser um dos primeiros a receber o vídeo, beleza, mano? Então é isso aí, rapaziada Muito obrigado por assistirem até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti